Fala, turma! Eu sou o professor Tiago Araújo. Seja muito bem-vindo a esta aula. E nós vamos hoje de Sistema de Numeração Decimal. Então, olha só, galera. Sucesso em matemática está aqui nas pequenas coisas. Primeiro, o Sistema de Numeração Decimal, ou chamado também de Sistema de Numeração Indo-Arabe, recebe esse nome por quê? Porque teve criação pelos hindus e divulgação pelos árabes. Então, foram os árabes os responsáveis por divulgar o sistema criado pelos hindus. Para começar, eu já quero que você fique muito atento a essas duas coisas aqui. Algarismo e números. O Sistema de Numeração é decimal, certo? Se ele é decimal, olha só, decimal 10. Ou seja, eu tenho 10 símbolos que representam este sistema. Esses símbolos eu chamo de algarismo. Então, a gente vai colocar aqui, logo, uma observação que os algarismos são símbolos. Justamente que é para você não confundir algarismo com número. Qual é a diferença de algarismo para número? É que algarismos são símbolos. E com estes símbolos, eu consigo formar números. Então, o que é um número? É uma combinação de algarismos. Observa que eu tenho quantos algarismos? Apenas 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pegando estes algarismos e juntando estes algarismos, eu formo o que eu chamo de número. Por exemplo, se eu junto o algarismo 1 com 2, eu tenho o número 12. Se eu junto 7, 0, 5, eu tenho o número 705. Então, observe que sempre que eu junto algarismos, eu formo o que? Os números. Então, não confunda isso, beleza? Turma, uma característica super importante deste sistema é que ele é posicional. Observa aqui. 5, 2, 6. Esse número é o 526. Agora, se eu trocar os algarismos de posição, o que vai acontecer? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou trocar de posição. Vou colocar aqui o 2, 6, 5. Vou trocar mais uma vez de posição. 2, 5, 6. Então, observe que eu tenho os mesmos algarismos, 5, 2 e 6, só que eles estão em posições diferentes. E aí eu te pergunto, esses números são iguais? Não, né? Eles não são iguais. Por quê? Porque eu mudei os algarismos de posição. Então, a gente vai colocar aqui que eles são diferentes. E sempre que eu quiser falar que duas coisas são diferentes, eu utilizo essas duas barrinhas cortadas. Isso é diferente. Então, turma, muito cuidado. Se eu troco de posição os algarismos, o meu número, ele tem um outro valor, tá? Isso se chama valor posicional. Cada posição, o número, ou melhor, o algarismo, ele tem um valor. Vamos analisar um pouco mais. Se você olhar aqui, ó, o 5 neste primeiro número, o 5 neste segundo número e o 5 aqui neste terceiro número. Vamos ver o que acontece. 526. Ali, esse 5 vale quanto? 500. Olha só aqui, ó. 265. 5 unidades. O 5 só vale 5 unidades. 256. O 5 vale quanto? 50. É só você ler o número. Aquilo que você falar vai ser o valor posicional, que é o que a gente vai já comentar aqui, beleza? Então, olha só. Eu posso dividir qualquer número em classes e ordens. O que são as classes? São agrupamentos de três ordens. E o que são as ordens? Cada posição de um algarismo dentro do número. Eu tenho três ordens. Centena, dezena e unidade. Centena eu chamo de C, dezena de D e unidade de U. Beleza? Para facilitar. Os três primeiros algarismos da direita para a esquerda. Então, a gente vai sempre analisar neste sentido, da direita para a esquerda, os três primeiros algarismos das ordens unidade, dezena e centena. Eles três formam uma classe. Então, se eu pego três ordens, eu formo uma classe. E aqui eu tenho classe das unidades ou classe das unidades simples, beleza? Se eu pego os próximos três algarismos, eu formo uma nova classe, que é a classe dos milhares. Aqui eu tenho unidade simples, dezena simples, centena simples. Aqui eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Muita atenção, que parece bobagem, mas é super importante. Aqui eu tenho mais três ordens e eu vou ter classe dos milhões. Logo, eu vou ter unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Basicamente, você precisa só ter aqui. Mas, se você quiser um pouco mais e colocar mais algumas ordens, a próxima classe que eu vou ter é a classe dos bilhões, tá? Então, não precisa a gente ir muito longe. Mas, o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Vamos olhar para o algarismo 6. Esse algarismo 6, ele está em que ordem? Ele está na dezena. Dezena de milhar. Ele está na ordem da dezena e na classe dos milhares. Então, a gente fala que ele está na dezena de milhar. Para representar milhares, a gente pode utilizar a letra M minúsculo. Para representar milhões, a letra M grandona. E a unidade simples, a gente não precisa, tá? Então, se eu quisesse falar em que ordem ele está, eu falaria que era a dezena de milhar. Mas, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o valor posicional. Então, observa o seguinte, ó. Que número é esse que eu tenho aqui? Eu tenho 2.561.407. Eu quero saber qual é o valor posicional desses 6. Ele está na ordem das dezenas de milhares. Ou seja, ele vale 6 dezenas de milhares. Como é que eu faço para saber qual é o valor posicional? Eu pego o algarismo e eu vou olhar para o lado direito dele. Quantos algarismos eu ainda tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Eu tiro esses algarismos e boto 0 no lugar. 2, 3, 4. Esse resultado que eu encontrei é o que a gente chama de valor... valor... valor posicional. Ou seja, o valor posicional do algarismo 6 neste número é de 60 mil unidades. Da mesma forma, eu poderia pegar aqui, ó. Do 5. Fica fácil. É só você ler o número. 2.561.000. Ou seja, o 5 vale 500 mil. E assim, sucessivamente. Pega o algarismo e completa com zeros. E para encerrar esta aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte, ó. Decomposição numérica. O que é isso? É você pegar qualquer número e escrever ele como soma dos seus valores posicionais. Então, eu tenho 375. Ora, qual é o valor posicional do 3? O 3 está onde? Centena. Dezena. Desculpa. Unidade. Beleza. Agora foi. Segurei esta aqui, ó. Como eu tenho apenas as primeiras 3, eu tenho o quê? Classe das unidades simples. Óbvio que eu vou fazer o quê, ó. Se eu tenho 3 centenas, no lugar desses dois eu boto 0. Fica quanto? 300. Mais. 7 dezenas. Isso aqui é o quê? Boto um 0 do lado, porque eu só tenho um algarismo. 70. Mais 5 unidades. Tranquilo? Belezinha? Então, isso quer dizer o quê? Que o 375 é igual a 300 mais 70 mais 5. Bem fácil, né, galera? Não tem como vocês não ficarem fera. Então, turma, não esqueça que aqui embaixo tem a descrição desse vídeo, tem o material para você fazer o download, faça o download do e-book, responda as questões, confira no gabarito e vá lá no banco de questões e treine muito. Então, turma, valeu. Forte abraço. Te encontro na próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.